E aí Retiro espiritual dois mil e dezenove para jovens vocacionados dias oito nove e dez de março com o tema boa nerds os filhos do trofão uma geração está se levantando de homens e mulheres de Deus e este retiro será um tempo de ativação e alinhamento. Ministrações. Um mundo serra. Banda Salva Um. Dias oito nove e dez de março. Ministrações. Manhã, tarde e noite. Em Arujá, São Paulo. Cinco refeições por dia. Serviço de quarto, piscina, área de esporte e lazer. Será um tempo de comunhão, lazer e muita presença de Deus. Ministrações. Apóstolo Adriano Rente. O Egito mental. Velho, ele está arrancando aquela velha roupagem. Um velho entendimento. Ele está trazendo algo novo, algo maior. Ele está elevando os padrões. ministro Diego Souza. Não brinca com o pecado. Essa mensagem aqui para alguns é chata. Eu sei que ela é amarga aos ouvidos de alguns que gostam só de vitória e de promessa e de teologia e de prosperidade. Mas isso aqui é que vai fundamentar sua casa na rocha. Na rocha. Na rocha. E pastor Fabiano. Você quer resgatar a glória perdida? Aquela unção que você perdeu? Ou aquela unção que você nunca provou? Eu tenho uma palavra para você. Santificai-vos hoje e amanhã. O Senhor fará maravilha no meio de nós. Retiro espiritual 2019. Dias 8, 9 e 10 de março. Com o tema Boa Nertens. Os filhos do trofão. Se inscreva porque as vagas são limitadas. Ligue ou chame no WhatsApp. 011-3412-7945. 011-3412-7945. Retiro espiritual 2019.